A usina que deu calote trabalhista tenta retomar terra ocupada por ex-funcionários há 20 anos. Polícia avança sobre acampamento quilombo Campo Grande. Zema declarou nesta quarta-feira, dia 12, que havia suspendido a reintegração de posse, mas não cumpriu com o que disse. É uma situação de muita tensão e impossível conflito. Despejo na pandemia é crime. O governador Zema não sabe que a família de Giovanni Júnior deu um calote de mais de 400 milhões no Estado. Mas por que eu estou aqui nesta terra? É para mim receber uma dívida que eu tenho aqui na usina que eles não pagaram ainda. Tem pessoa que tem 50 mil pés de café produzindo. Isso não é da gola, não. Lá de lá nós temos café de 17 anos. Todos aqui ainda trabalhando e continuam trabalhando. PM de Zema derruba a escola e põe fogo em plantação durante despejo. Entre 450 famílias e um ex-teleonatário, de que lado você ficará governador Zema? Tchau, tchau. Tchau, tchau.